Janeiro é mês de aniversário na M Martão, olha, tem fila na porta, mas pode entrar porque tem ar-condicionado, você vai ser bem atendida, pode vir com a família, com a vizinha, com a tia, você que tá montando em choval, você que tem que levar edredom aí, aliás não é só edredom não, porque é o kit coordenado que tá na promoção de aniversário completo pra casa de campo, pra praia, corre que você vai adorar, vai. Olha, é a liquidação mais esperada do Brasil, é o Brasil inteiro vindo pra ele matar, em janeiro é aquele mês que nós pegamos os produtos, são centenas de produtos, com descontos de até 50%. Não, repete, desconto de até? De até 50%, agora, nos kits coordenados eu tenho até mais de 50%, sabe por quê? O kit coordenado com várias estampas, com estampa moderna, bonita, elegante, como essa aqui, por exemplo, vem um edredom, um edredom dupla face, é a manta mais fofa do mercado, macio, um tecido gostoso, vem esse edredom, o lençol de baixo com elástico, olha, dá um close aqui, ó, o lençol de baixo, ó, com elástico, vem o lençol de cima, dois porta-travesseiros, gente, toda essa beleza, todo esse conforto pra você dormir, por apenas R$ 99,00, que você pode pagar em quatro parcelinhas de R$ 24,00 e alguns quebrados. R$ 24,00 e 75 centavinhos pra ser exato, o importante é que é R$ 99,00 sem juros em quatro vezes, é isso? Exatamente, então, sabe o que você tem que fazer? Você vem de perua, porque com um pouquinho de dinheiro você vai levar um montão de mercadorias aí, Martão. Agora, se você quiser o kit coordenado solteiro, ele vai custar menos... Custa menos. Em medidas fartas, é isso? Exatamente, como a nossa medida é farta, se você tiver uma cama de viúva, o que você vai fazer? Compre um kit coordenado de solteiro, que vai servir na sua cama. E tem mais, no domingo, as nossas lojas todas abertas. Paulinho, fala os endereços. Avenida Rebouças 2346, Avenida Pacaembu, Avenida Ibirapuera, Avenida Celso Garcia, nos shoppings Morumbi e Center Norte e também no novo shopping Jardim Anália Franco, no Tatuapé. Exatamente, o que você está esperando, menina? Vem correndo, pai e Martão, vai tomar um café comigo e aproveitar esta grande liquidação. Vem.